Amigo da onça, salve pelo gongo, chorar as pitangas, você já ouviu alguma dessas expressões? E se você já ouviu, você sabe como elas surgiram e o que elas de fato significam? Pois se você gosta desse tipo de conteúdo, fica com a gente até o final desse vídeo que vocês vão conhecer algumas expressões e como elas surgiram. Não esquece de deixar aquele joinha e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. A primeira expressão popular que nós vamos falar é Amigo da onça. Depois que a revista O Cruzeiro publicou o personagem do chargista Periques Andrade Maranhão, o Amigo da onça, essa expressão ficou muito conhecida. Ela é utilizada para se referir a uma pessoa que leva vantagem às custas de outra pessoa, colocando seus amigos em perigos, enroscadas ou situações embaraçosas. Resumindo, essa expressão quer dizer que alguém é falso. Outra expressão que nós vamos conhecer é Elefante Branco. Essa é uma expressão que foi originada no Sião, na Ásia. O elefante era um sinal de bênção, um presente dado pelo rei. Quem recebia se sentia muito honrado. Porém, os custos para cuidar de tal animal eram muito altos e logo o presente se tornava um grande incômodo. Hoje a expressão é utilizada de forma crítica e irônica, para se referir a algo que é valioso, mas que é inútil, que é fútil e que acaba se tornando incômodo. Uma expressão que com certeza você já ouviu foi Salvo Pelo Gongo. Essa expressão se originou nas lutas de boxe, pois quando o lutador está prestes a perder o combate, ele pode ser salvo pelo suar do gongo. Hoje utilizamos Salvo Pelo Gongo para se referir a uma situação que tinha tudo para dar errado, mas que de repente se inverteu e foi bem sucedida. E outra expressão que você deve ter ouvido falar muito por aí é Tudo Termina em Pizza. Você sabe de onde se originou essa expressão? Essa expressão se originou na década de 60, quando alguns dirigentes do Palmeiras estavam discutindo Havia 14 horas. Quando a fome bateu, a solução foi terminar a reunião com pizza. Há algumas pessoas que dizem que essa expressão, na verdade, surgiu como uma forma de crítica à política brasileira. Resumindo, Tudo Termina em Pizza é utilizado quando uma situação não tem ali uma conclusão. E outra expressão que nós vamos descobrir de onde surgiu o seu significado é Chora As Pitangas. Nem todo mundo conhece essa. Essa frase está associada à expressão portuguesa Chorar Lágrimas de Sangue. E significa chorar muito, chorar em excesso. Em contrapartida, uma expressão muito conhecida é As Paredes Têm Ouvido. E não só aqui no Brasil, como na França, na Alemanha e na China. Essa expressão remete a um provérbio antigo persa. As paredes têm ratos e ratos têm ouvidos. A expressão As Paredes Têm Ouvidos nada mais quer dizer do que é que tem alguém escutando a conversa ou que pode ter alguém ali escutando a conversa particular. Também ouvimos muito falar As Paredes São Finas, que se refere à mesma situação. E outra expressão bem popular, principalmente no Rio e na Bahia, é Rodar a Baiana. Se remete à ameaça de dar um show em público e de fazer um escândalo. Essa expressão surgiu nos blocos de carnaval no Rio de Janeiro, no início do século XX, pois alguns homens aproveitavam a folia para beliscar as nádegas das mulheres que desfilavam. E com isso, os capoeiristas passaram a se fantasiar de Baiana para defender as mulheres que passavam por tal situação. E quando víamos ali a situação acontecendo, víamos então os capoeiristas rodar a Baiana. Outra expressão popular que vale a pena falar e que com certeza em algum momento você já ouviu é A Cobra Vai Fumar. Essa expressão surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, pois falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Como sabemos, o Brasil participou e por isso essa expressão virou um símbolo. Hoje utilizamos essa expressão para dizer que se algo difícil acontecer, pode apostar que vai dar problema. E puxa saco, você já ouviu, já falou ou já te chamaram disso? Pois é, essa frase é uma expressão bem conhecida e surgiu nos quartéis brasileiros. Era o apelido que davam aos soldados que eram obrigados a levar sacos de suprimento de seus superiores durante as viagens. Hoje é utilizada da mesma forma que a expressão baba-ovo e remete ali a alguém que sempre está tentando agradar a outra pessoa, que fica bajulando ela o tempo inteiro. E para finalizar as expressões populares que nós separamos para esse vídeo de hoje, vamos falar de 171. 171 se refere ao Código Penal Brasileiro e é utilizado para se referir a um indivíduo mentiroso, mau caráter e inconfiável. Então pessoal, essas foram as gírias populares que eu separei para vocês. Mas se vocês gostaram e estão aí com vontade de conhecer a origem e até mesmo o significado de outras gírias, podem deixar aqui embaixo nos comentários e quem sabe eu não volto com uma parte 2 desse vídeo. Não esquece de deixar muito joinha. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo. E até o próximo.